Se eu criasse este mundo, os ricos não eram ricos Onde os desalusados todos teriam cubicos Se eu criasse o homem, criança e a mulher Se eu criasse os animais, nós teriam de eu comer Se eu criasse as estrelas que tu vês no céu Seria cura para os doentes e vida para quem morreu Daria eu perdão a quem o governo doou E empregava também a quem o Estado desempregou Skinheads e pretos seriam amigos religiosos E os meus niggas de canuca seriam criminosos Contudo seria o mundo onde ninguém conhecia a pobreza As nossas mães inclusive não seriam mulheres de limpeza Se eu criasse o mundo, ele seria assim Engrocilhado até a morte e gravar álbuns sem fim Onde ninguém precisava da bain das Douro Onde o Samuel também seria craque no forro Ninguém precisava de ou derrubar o trem E porém, haveria pulos para gatunos também Assim as bitches não teriam de atacar E os de longe da Kiza, népios que iam para atilar Se eu criasse o mundo, não haveria pedofilia E a panelista igualmente não existiria Os recibos, por ânsia, eu conheço a tua parte A madame e o nenas é que fariam ar Ministros, deputados, hoje aqui de nada servem Autoridade incluindo mais erros cometem No meio de tudo isto a televisão já não mente Não há leis injustas, não há tribunal Não há gangues correm da autoridade policial E a mentira aqui não existiria Sou a via, verdade, grande, poesia Pergunto a mim próprio dia-a-dia Se eu criasse o mundo como ele seria E a mentira aqui não existiria Sou a casitação, verdade e poesia Pergunto a mim próprio dia-a-dia Pergunto a mim próprio dia-a-dia Se eu criasse o mundo como ele seria E a mentira aqui não existiria Sou a casitação, verdade e poesia Não há diferenças raciais, são todos iguais Não há negas do grego que engem as quadras policiais O sistema quer igual para os imigrantes E haveria ordenado também para todos os estudantes Não há desconfianças do povo de etnia cigana Nem há conflitos do que de origem africana Não há mães que choram, filhos delinquentes É tudo boa gente, coração puro e transparente Divino no mundo, calmo, sinto diferente Jornais e revistas, transentistas e formas diversas No mundo VIP a classe baixa tem acesso Homens do presidente, homens do parlamento Vocês no meu mundo sou beli